Caderninho da Bel, com Bel Pessy. Muito bom dia pra você, Bel Pessy. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Bel, o que a lição do Netflix nos traz e nos ensina? Olha, Milton, tá aí uma empresa que eu admiro pra caramba. Eu sigo o Netflix desde muito cedo. Pra quem não sabe, foi fundada em 97. 97? Não é tão recente a empresa. E é interessante, eles começaram com um business de DVD por correio. Era isso que eles faziam. E, claro, eles evoluíram pro business que vocês veem hoje, né? Que é o lance de transmissão online de diversos conteúdos. Só que o que eu acho interessante é o seguinte. Pensa numa reunião de brainstorming de ideias que você pode ter pra aumentar o número de assinantes. A Netflix tem 57 milhões de assinantes. Como que poderia aumentar? Vamos supor que eles tiveram essa reunião no ano passado. E surgem diversas ideias, né? Algumas que fazem totalmente parte do coração do negócio e algumas que parecem até delírio. Uma das ideias que surgiu nas reuniões deles, alguns anos atrás, foi criar uma própria produtora. Fazer conteúdo próprio. Repara como isso parece desconexo da realidade, né? O coração do negócio deles é outro, né? Eles vendem assinatura de transmissão, streaming de diversos conteúdos. Então, no coração, além da tecnologia, tem também conseguir esses conteúdos. Mas eles nunca fizeram o próprio. Era conseguido de terceiros. Era licenciamento. E tiveram essa ideia. Bom, isso parece delírio. Como assim? Vou fazer uma produtora? Vou criar seriado? Bom, eles fizeram. Tanto que séries que hoje em dia são bem famosas, como House of Cards e Orange is the New Black, são séries originais da Netflix. E é um passo muito audacioso. Muito audacioso. É uma decisão muito incomum. Na lista de decisões, estaria lá embaixo. Como decisão viável. Agora, o que eu acho interessante nisso? Só um dado. House of Cards, eles estimam que trouxe mais de 10 milhões de assinantes pra eles. 10 milhões de assinantes. É incrível, né? Claro, é caro pra produzir, mas acabou sendo um custo-benefício melhor do que uma pessoa que olhasse pela primeira vez e ia esperar. Agora, o que eu acho interessante de aprender sobre isso? Muita gente fala sobre foco. Ah, o business tem que ter foco. Não vai fugir do seu foco. Às vezes, desfocar um pouquinho. Mas pra conseguir criar algo diferente, que ainda assim tá ligado ao que mais te traz receita, pode fazer o coração do seu negócio mais forte. Isso é algo muito incomum. Fica, portanto, aí a experiência do Netflix e você pensar como é que pode, pensando dessa maneira, trazer pro seu dia a dia, pro seu cotidiano, esta experiência. Bel, muito obrigado pela conversa de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Milton. E você pode conversar conosco em caderno indabel, arroba cbn.com.br.